Olá pessoal aqui é o Thiago Pessoal neste episódio do Witcher 3 vamos continuar de onde paramos no último episódio Vamos então aqui com Avalar Tentar falar com um dos generais da Wild Hunt da caça selvagem O Gael's Ou Gael's ou qualquer coisa do género Ok, para lá então Ele está por aqui Achou eu Bem, você queria braids Mas eu não queria que a minha roupa peça Não posso ter um sem o outro E eu não quero que a minha roupa peça O passagem está aqui, passando esta porta Este é o lugar Quando nós entrarmos Não vai voltar até chegarmos a Gael's Prontos? Sim, vamos Lembre-se Onde você chegar, procura-se para um lugar que pareça este Nós nos encontraremos mais tarde ou mais O que significa que serão separados? É possível Eu perco o seu talento de talento Zyrel é a Lady do Time e do Space Eu, Millie, sei como usar este conhecimento arcane Para um limite de nível É o tempo Ok Ele disse então que uma vez que nós entramos aqui no portal Não há volta a dar Não podemos voltar para trás O Geraldo está a se sentir mal Não podemos voltar para trás E é possível que nos esperemos Porque ele diz que a Triss é prita Basicamente é Consegue Como é que eu devo dizer Manipular o tempo e o espaço À vontade dela Ele não Ele tem um conhecimento limitado Portanto é possível que Nós nos esperemos dele Bora lá então Ver o que é que nos espera neste novo mundo Vamos explorar aqui Para irmos então ao encontro do general Gales Ou Gales ou algo do género Ok Vou só aqui Mudar o sinal Meter o igni É o sinal que eu gosto mais Ok bora lá O que é este lugar? Um mundo muito antigo Que desistiu O que é este lugar? E o Geraldo perguntou Se isto ainda era no nosso mundo E ele disse que não O que é este lugar? O que é este lugar? Peraímos de sobrevivir meses Sem água Oh E grandes sandras Que é o nosso objetivo Nós temos que estar cuidadosos Que eles não nos sentem E antes Há nenhuma pessoa As pessoas? Ou Elves? Você acha que os humanos Tive uma monopolia Para destruir o mundo Então o que viviam aqui? Sentem-se de algum tipo? Sentem-se de algum tipo? Olhe essa os clifes Lembrou-se de alguma coisa? Hmm Olhe um pouco como a cama de uma imulada grande Ou a cima de uma terra Ou a cima de uma terra? Quer dizer que há uma criatura de água aqui uma vez? Não há criatura Apenas as coisas Ele diz que antigamente este deserto era um mar, era tudo mar Muitos deles inteligentes, muito mais do que novos humanos Mas como se torna, nem mesmo isso pode impedir-lhes de exaustar todas as recursos do seu mundo Até a última estrada Parece mais como um ruído As aparências podem ser desistidos O que estamos esperando? Para ele abrir? Deve ter que levar apenas alguns momentos Vamos lá, os caras de presença sensível Maravilhoso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou sair O que é isso? Vamos acabar com eles. Maluco, espera para te ouvir. Eles não estão vindo. Nós não podemos cumprir. Eles não estão vindo. 3,2,1 3,1 Maluco, eles não param de vir. Tens noção disso. Bora, bora, bora Geralt. Vamos. Eles não paravam de vir. Viemos ter outro sitio qualquer. Avalark. E separámos-nos do Avalark. E agora estamos completamente sós. E temos de encontrar a próxima passagem. O próximo portal. Bora lá. Ali está o portal. O que estão agora aqui é... Como é que vamos para lá? Vapores não parecem terribilmente convidados. Por cima o ar está... Sei lá... O ar avenou-se talvez. Talvez. Vamos lá. Vamos que o Geralt. Não consiga respirar mais. Pois está tenso. Vamos Geralt. Não consegue subir Geralt. Não consegue subir Geralt. Vamos. Agora temos dois caminhos. Para ali e para aqui. Talvez seguir este. Um local de poder. Ganhamos um ponto de habilidade. Muito bom. Vamos ver. Como é que vamos parar ali? Como é que vamos parar ali? Deve evitar essas luares. Ou voltar por eles. Estamos a afastar-nos mais. Talvez. Bem. Nem sei se estou a ouvir pelo caminho certo. Sinceramente. Se calhar era para lá. Será que conseguimos chegar ali? Vamos experimentar. Ais. Oh maluco. Não sei se é para aqui. Não dá para meditar ainda por cima. Para aqui não é de certeza. Vamos ver. Mas não é. Agora como é que vamos chegarmos a aquele lado? Se fossemos por cima. Dava. Como é que vamos por ali. se conseguirmos chegar àquele sítio ali antes vou aqui ao inventário selecionar itens de cura para meter ali para podermos usar rapidamente um item de cura caso seja preciso no atalho nem sei ok bora lá por aqui também deve dar parece-me ui e agora maluco vamos chegar talvez ali àquele lado e portanto vamos por aqui geralt estamos quase lá afinal viemos pelo caminho certo eu estava com dúvidas mas chegámos cá bora bora Geralt ok e conseguimos e agora também estamos dentro da água ok mais um portal mas queria saber se havia alguma coisa por aqui por descobrir está ali algo para apanhar ah maluco não consegui e viemos ter um novo mundo frio ok o Geralt está com frio então está bom frio se eu não esconder em algum lugar então tenho que encontrar aquela próxima passagem estamos a perder vida se eu não esconder em algum lugar cobre ao caminho eu deveria fazer para a passagem não é pois maluco ok ok aqui dá dá podemos Não podemos meditar a sério Vamos saquear obviamente Vocês sabem que eu gosto muito de saquear Não dá para meditar porque? Não dá mesmo para meditar O que é isto? O maluco! Ok o Geraldo está para a vida Acho que já percebi como é que Basicamente meditamos sem meditarmos Percebem? Para ganharmos vida temos de acender aqui Fogueiras Ok faz sentido Faz sentido sim Ok Pode se está a passar Ou se vai passar Ok eu disse que com sorte Não Deixa-me falar primeiro Geraldo Qual alguma sorte foi o Avalar Que acendeu ali o farol Vamos lá então Alu preciso de me aquecer outra vez Estou a perder muita vida Vamos esperar aqui Aí está Amor Hã? Claro O que mais? Eu não esperava isto O Wild Hunt? Ei! Parece ser o Wild Hunt Ou pelo menos aqueles monstrinhos Que tem estar o Wild Hunt Vinha malucos Vinha malucos Ok foram-se Vamos aquecer Há aqui mais coisas para saquear Um barril Ok Ok Vá lá Geraldo Não maluco não consegues Saquear os monstrinhos Ok Ok Há algo aqui Uma runa Bom antes de continuarmos Vamos ter de Vamos ter de Recuperar algum HP Há algo ali para cima Será que conseguimos subir aqui? Não Porque lá de cima viemos nós Bom Geraldo Aquece-te maluco Estás bem Então Vamos embora Acho que não há aqui nenhuma casa Ok Parece estar aqui uma Por pouco Ai a sério não há aqui nenhuma lareira? Nenhuma fogueia maluco Não há aqui nenhuma lareira Nenhuma fogueia maluco Não há nada Vamos ter de mamar aqui Umas garrafinhas de vinho Ou cerveja Ou sei lá o que é isto Geraldo já está bêbado A sério Geraldo És muito fraquito És muito fraquinho maluco Vamos lá Vamos lá Ok Vamos Geralt, já chega, ok já passou, vamos então continuar até isto, estou tenso, vamos a isso. Ok há aqui mais uma casa. Vamos lá. Já estamos ao pé de um farol. Ok chegámos. Felizmente. Tive um tempo? Tiveste problemas? Não. Apenas estava a admirar as vistas. O que é este lugar? Parece que já estive aqui antes. Tive. Você lutaste com a projeção do Eridin aqui. Antes da cidade lutaste. Para você. O que você está falando? Ever wondered how you managed to leave the Red Riders? Many times, but I don't remember a thing. Ciri came for you. She sensed you were in danger. Tore you from the hunt's grasp. Then deposited you in the woods near Caer Morn. Did Eridin start hunting her because of that? Because of me? Why didn't she say anything? Interessante. O que teria mudado? O que teria mudado? E agora o Avalark estava a dizer isso mesmo ao Geralt. Que a Ciri o tinha salvo. Ele não se lembrava como é que tinha conseguido fugir da Wild Hunt, da Caça Salvagem. E agora o Avalark disse-lhe então que tinha sido a Ciri que o tinha salvo. E o Geralt questionou-se se seria por isso que a Wild Hunt andava a perseguir a Ciri. Porque tinha visto de perto os poderes dela. E depois o Geralt disse também que a Ciri devia-lhe ter dito isso. E o Avalark disse o que é que isso iria mudar. Ou temos hipótese de dizer, vamos embora. Que mundo é este? Porque é que o Gels é tão importante? Onde é que a tua jornada te levou? Ou seja, ele separou-se de nós. Onde é que ele foi ter? É basicamente isso que o Geralt quer perguntar. E... Aquela luz no... Enfim, no cino do farol foste tu que a puseste lá? Enfim, vamos embora. É o que interessa. Vamos lá com o Gels. Vamos lá com o Gels. Ok. E subimos de nível. Mas para já não vou mexer. Antes de lutarmos em tanto com a Wild Hunt. Acho que vou perder um pouco tempo a melhorar o nosso personagem. Obviamente. Melhorar o Geralt. Parece o palácio do Gels. Do general Gels. E o último. Este tier, Nilea. O Palácio do Awakening. Formalmente o Palácio do Mundo. A headquarter Gels. Segue o Avalar. Eu estou a seguir. Não estava a seguir não. Porque ele estava atrás de mim. Pronto. Maravilhoso. Eu agradeço a quem você me apreciou. A arquitetura da Elva é um pouco mais sofisticada do que você. Lá. Quem está essa? Quem está aqui? Quem está aqui? Eu acredito que estamos terminados por hoje. Minha Tulipa. Minha Tulipa. Vai ser uma querida. Pissai. Ok. Eu penso que o Geralt. O Geralt. Vão lá que vão atacar o Gels. Dr. Kepin. Você gosta da minha nova modelo? É algo de Lara Doran em fronteira. Você não vai acertar, Krivan? A sua altura, talvez. Nada mais. Eu sei que eu está acertado uma esposa. Então vamos mudar o assunto, não vamos? Cuidado para uma bebida? Ok, o tipo disse tratou o Avalar por Krivan. disse também que se ele gostava da nova modelo dele, se lembrava a Laura Doran, que é então a descendente da Siri a Siri é que é descendente dela, é uma ancestral da Siri, assim é que é. E o Avalak disse que apenas à altura dela nada mais, e depois o Gels disse parece que toquei num ponto sensível, vamos mudar de assunto então, querem beber algo, não estou com disposição ou enfim, aceitaria uma cerveja com prazer, uma bebida com prazer, assim é que é, pode ser, vamos lá, uma bebidazinha. Tens vodka? Oh, sim, esqueça de esquecer que você não toque essa filha, desgraçado como é. Hmm, eu devo admitir que você apareceu aqui, foi uma surpresa, meu chão. Incidentally, escolha interessante de alias. Você acha que Avalak está honesto com você? Só curioso. Ok. Enfim, o Gels disse que, enfim, não tinha vodka, não é? Obviamente que o Geraldo estava se a meter com ele, porque ele disse que já tinha esquecido que vocês acham esse tipo de bebidas imundas, digamos assim. Depois, o Gels disse que o Geraldo tinha muita coragem por aparecer ali, depois de tudo o que se tinha passado, obviamente, quando ele tinha sido raptado pela Wild Hunt. E depois disse também que ele escolheu os aliados dele de forma curiosa. E perguntou ao Geraldo se ele achava que o Avalak era honesto com ele. Apenas, enfim, estava curioso. E depois temos a hipótese de dizer, sim, ele é honesto ou não, mas não interessa. Sinceramente, eu não confio muito nele. Não sei ainda o porquê de ele estar a ajudar a Ciri e querer ajudá-lo. Vou dizer não, mas não interessa. Não, mas não interessa. Não, mas honestidade não é uma faceta da sua espécie. Então, desculpa se espumar o bale, não vai ganhar você nada. Eu detecto uma espécie de impatiência em uma face, parece que. Então, o que você traz aqui? Eu vim para te dizer quem matou o nosso reino. Você passou por um monte de problemas para me chegar. Então, eu devo acreditar que você colocou um esforço para preparar essa mentira. Você vai ver a verdade. Você vai ver a verdade. Você vai ver a verdade. Você é um Eromancer. A minha intuície foi correta. Isso será interessante. Ok. Enfim. O Gels perguntou então porque é que eles tinham vindo ali. O Avalak disse que tinha vindo para dizer quem tinha morto. O rei anterior. O rei a quem ele era tão leal. E o Gels disse. Eu gostava de ouvir essa mentira. E o Avalak disse então que ele não lhe ia contar. Ia lhe mostrar num sonho. E depois, obviamente, que o Gels disse. Vocês têm uma pretensão de como era a Corrine. Devem estar a falar da Corrine se calhar. E depois disse. A minha intuição estava correta. Isto será interessante. Agora temos a hipótese de dizer. Falámos o suficiente. Vamos. E por aqui, por favor. Enfim. Não quero irritá-lo, digamos assim. Porque ele a qualquer momento pode chamar os soldados dele. E as coisas complicam-se. Portanto, vou dizer. Por aqui, por favor. É melhor acreditar-lo. Por aqui, por favor. O Witcher Geralt. Um verdadeiro homem de ação. Posso saber onde estamos indo? Para o mundo da N'Shea. Direito desta vez. Vamos lá. Antes de que qualquer guarda apareçam. Perguntou. Já agora. Posso saber onde vamos? E o Avalak disse. Então que iríamos para. O reino. Basicamente onde se passa o Witcher. O mundo onde se passa o Witcher. Ele deu-lhe o nome. Disse o nome. Mas eu não me lembro. A era de qualquer coisa. Enfim. Eu decorar nomes não sou. Não é, digamos que. Uma das minhas. Melhores características. Ou uma das minhas. Melhores. habilidades. Digamos assim. Vamos lá ver então. Se conseguimos. Basicamente. Recrutar o Gels. Para a nossa equipa. Para nos ajudar. Vá lá. Maluto. Moras muito. Ou se por acaso. Houver assim. Muitos loadings. Deste género. Pessoal. Obviamente que eu vou editar. Mas vou aproveitar. Para pedir. O vosso likezinho. No vídeo. Subscrever o canal. Se não são inscritos. Partilharem com os amigos. E com a vossa família. Para ajudar a divulgar o canal. E ativar o sininho. Para receberem. Todos os vídeos. Aqui do canal. E vamos lá. O que se vai passar agora. Aqui está a Ciri. E a Corrine. Tal como eu imaginava. Eles vão usar a Corrine. Para mostrar. Este tipo. Como morreu o rei. De tanto. Ciri. Assim é verdade. Deático. Albo has befriended the Fox. There's naught you can do to make us turn on one another. Havelach blackmailed you. Do you not remember? Tried to force you to warm our King's bed? Treated your body like a side of pork? I remember. But I also remember what you advised Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. I didn't come here to argue. The proof you promised, where is it? You will see it. In your dream. Ah, yes. You're near Hermense. Visions that cannot be fabricated. Do you wish to show me how Eredin murdered our King? What then? Am I to incite the NL against Eredin? Call for revolution? And proclaim Avalah our new King? Oh, I to show you. Enfim... Eles estavam ali lembrar basicamente o que se tinha passado quando a Ciri tava no mundo dos Elfes. O Avalak tentou Digamos que Controlar a mente dela para ela dormir Com o rei Por causa dela ter o tal sangue Ancestral, o sangue antigo E por aí fora Enfim, então discutir a relembrar Esses tempos E depois disso, vamos lá passar ao que Interessa, mostrem-me lá Então Como o Eredin matou o rei E depois o que é que Vai acontecer Vou Basicamente apoiar Uma revolução Contra Eredin e proclamar O Avalak, o nosso novo rei Ou até nos hipóteses dizer Não, desafia Eredin, apenas isso E a outra é Fará, irás fazer o que tu quiseres Irás fazer o que tu quiseres Se quiseres continuar a servir Se quiseres continuar a servir O rei Ou seja Não serás surpreendido Muito bem Se quiseres continuar a Basicamente A servir um assassino de reis Que assim seja Nem sequer me iria surpreender Do seu Geralt Vamos lá ver então O que é que isso vai passar Agora Se as coisas vão correr Correr bem ou não Se este tipo Nos ajuda Contra a Gualdant Este com certeza Deve ser então o rei E aqui foi quando ele morreu O rei está morto Vida longa ao rei Disse o Eredin E foi a prova que ele precisava Talvez Talvez Para o convencer A estar-nos Em este mundo Em um lugar de tu escolhas É a sua única chance Vida para Skellige E encontre a Sunstone Com isso Você vai summonar o Nagrafer Eredin Viver também Ele disse que a única hipótese Que temos Desculpa Ele disse que a única hipótese Que temos é que não derrotar o Eredin É no nosso mundo No mundo dele Não conseguimos E depois disse também Que Caso ele peça reforços Enfim Nenhum elfo Vai atender Ou seja Do mundo deles Não irá vir ninguém Mas para isso Precisamos De uma Sunstone De uma pedra Do sol Para evocarmos Algo chamado Nagfar Ou Naflar Enfim Calma Avelac O Muita Avelac Enfim Viver também E o E o E o Avelac 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 Eu não confio nele, apenas quero ser cauteloso Quando o King of the Hunters chegará, nós vamos nos aproximá-lo e o matá-lo Just like that Defeating Ereddin will be no small feat, but we will accomplish it Find the sorceresses of the lodge and we'll meet at the port Then we sail to Skellige Interessante Ok Ah, então Estão malucos Ok, preciso de fazer algo primeiro Desculpa Um barco do Ereddin Para o porto de Skellige E depois uma vez que aqui estivesse tínhamos de o derrotar E depois o Geralt disse Só isso? É assim tão fácil? E ele disse Não vai ser fácil Mas acredito que vamos conseguir Ok Agora temos aqui Mais missões que são Esperar pelo amanhecer E falar com a Yennefer É as próximas missões Bom pessoal Então vou ficando por aqui Foi um episódio muito interessante Apesar de não haver Digamos que De Como é que eu dizer Muita ação Houve Digamos que uma elaboração de um novo plano Um ano Que pode ser então definitivo Pode ser Importante Para acabar com a Wild Wild Hunt Com a Caça Selvagem Ok No próximo episódio vamos então ver O que é que vamos fazer Vamos falar com a Yennefer E talvez buscar a tal Pedra do Sol E depois logo vimos Bom Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like assim Que ajuda imenso o canal a crescer Se puderem também partilhar com amigos e família Agradeço imenso Se a nós por aqui subscrevam O canal Que é totalmente grátis Tem acesso a vários conteúdos Ativem o sininho com o duplo click Para receberem Notificações cada vez que eu gostar Um vídeo novo aqui no canal Ok Amanhã sai novo episódio de Hellblade Sandler Sacrifice Este foi The Witcher 3 Obrigado pessoal E até a próxima E até a próxima